Cristo Jesus é o fiel amigo Ele sou, Ele sou E nas fraquezas está comigo Ele sou, Ele sou E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele sou, Ele sou Não há amigo mais pobre Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais bendito Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele sou, Ele sou Ao pecador perdoar a terra Ele sou, Ele sou E pelo seu santo sempre velar Ele sou, Ele sou E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele sou, Ele sou Deus em seu filho se tem comprasido Ele sou, Ele sou Mas Sua glória me tem repartido Ele sou, Ele sou Ele sou, Ele sou E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele sou, Ele sou Pois Ele é meu seguro guia Ele sou, Ele sou Ele sou, Ele sou Ele, nós temos um grande guia Ele sou, Ele sou A noite enche de alegria Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só